Hoje, iremos ver uma expressão para você usar quando alguém recebe uma mensagem sua e não responde. Olá, turma animada! Tudo certo? Já peço para você se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho e compartilhar o nosso conteúdo. Deixe um like também e um comentário nesse vídeo, pois o YouTube é maroto, ele faz traquinagem e não te avisa sobre o nosso novo conteúdo, caso você não faça tudo isso que eu te pedi. You shouldn't assume the worst if you get left on read. If someone reads your message and doesn't reply, they might be really busy and planning to respond later. Mas o que é essa expressão left on read? Não temos uma tradução exata para essa expressão. Tá aí o grande desafio do inglês, mas ela quer dizer que alguém recebeu a sua mensagem, visualizou e não te respondeu naquele momento. Pode ser que a pessoa esteja muito ocupada para te responder, pode ser que ela não quer te responder ou até tenha deixado para depois e esse depois ele nunca chegou. De qualquer forma, tá aí uma expressão de ouro para você, coloca ela para jogo e você já sabe, just keep it fun. E não arrume encrenca com o coleguinha que não respondeu a mensagem, né? O recado foi dado, não em mensagem, mas em ação.